Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos aqui no Fórum da Cidade de Formiga, no Centro-Oeste Mineiro, discutindo dependência química e a justiça terapêutica. Neste bloco vamos falar também sobre gestão judicial. Nossa entrevista é o Dr. Marcos Alberto Ferreira, da Primeira Vara Cível, e diretor do Fórum desta comarca. Dr. Marcos, falamos sobre justiça terapêutica no bloco anterior, dependência química. Essa é uma nova forma de fazer justiça? É o desenvolvimento de uma ciência amparada e buscando parcerias com outras ciências? É, sem dúvida. O direito e principalmente a justiça, eu acho que, como ele tem que dar em todas as áreas de atuação uma resposta da sociedade, ele tem que buscar ferramentas de todas as ciências que o homem descobriu e que possa ter para dar uma melhor resposta para a sociedade. seja na área cível, seja na área criminal, na área da infância e juventude, na área de família. Nós temos hoje aí os juizados de conciliação em área de família, que tem dado excelentes resultados, principalmente obtendo a reconciliação, buscando reintegrar uma família que estava, entre aspas, já se dissolvendo. E como a família, como célula mater da nossa sociedade, sempre é interessante a gente preservar essa unidade. Então, eu creio que na justiça, o poder judiciário, ele tem que usar de todas as ciências possíveis. Nós utilizamos, por exemplo, da área de engenharia, se vamos decidir uma causa cível aí, de um prédio, alguma coisa, da área da medicina, se é um erro médio, se é um problema. Então, também as áreas da ciência, da psicologia hoje, os fóruns, pelo menos de Minas Gerais, todos já estão dotados de psicóloga, judicial, de assistentes sociais. Isso para nós, que já somos um pouco mais antigos, que trabalhamos sem esses profissionais, a gente sabe o quanto que esses profissionais são importantes, justamente agora, para podermos ter uma nova visão da justiça. Uma justiça que vise não apenas dar sentenças, não apenas apresentar resultados e mapas de despacho de sentenças, mas, de fato, tentar buscar uma solução para cada lead que lhe é colocada para decidir. Mas uma preocupação, digamos, operacional, porque se fala, fala-se muito aí da questão da carga processual, do excesso de trabalho entre os magistrados. E esse novo papel do juiz provoca mais trabalho. Como é que fica a supervisão judicial de casos como a da justiça terapêutica, com essa nova abordagem aí em relação ao uso das drogas? É, o trabalho acaba sendo maior. Mas se você souber equacionar o tempo, e principalmente aproveitando das parcerias, que nós já falamos no bloco anterior, é sempre possível você buscar dar uma resposta melhor para a sociedade. Tendo boa vontade, a gente sempre consegue dar uma resposta melhor a cada dia, porque a gente também, no dia a dia do trabalho, a gente vai sempre aprendendo, a gente vai conversando com pessoas, aprende um pouco ali, um pouco lá, e creio que para todos os profissionais, a cada dia vai procurando ser um pouco melhor do que no dia anterior. E um pouco melhor, não só na qualidade, mas também na capacidade de produção do seu trabalho. Nós que começamos antes dando sentenças em máquina de escrever, hoje temos computador. Estamos no aguardo da era do processo eletrônico. Tudo isso são ferramentas para que possamos produzir mais. Mas eu creio que mais importante ainda do que produzir mais, é produzirmos melhor, com melhor qualidade aquilo que nós produzimos. Agora, o senhor acumula aqui, além desses projetos aqui em Formiga, também a gestão judicial, a gestão do foro da comarca. Como é que é essa experiência? O juiz está hoje mais preparado para a administração dos recursos públicos, por exemplo? Olha, hoje já tem pouco mais de três anos que eu estou na direção do foro da comarca, e aí pela primeira vez eu pego um foro assim maior para gerir, onde nós temos aqui cinco varas, entre servidores do Estado, terceirizados, servidores cedidos, nós temos aí em torno de entre 100 a 120 pessoas trabalhando dentro do foro. Isso dá uma demanda, não só com os servidores, mas da administrativa, de material, de instrumentos, para que toda a máquina possa funcionar e funcionar bem. A própria relação com o tribunal, com os órgãos administrativos do tribunal. E com a comunidade também. Isso, e com a comunidade, com toda certeza. Mas nós tivemos, temos assim, experiência excelente aqui em Formiga, graças principalmente aos nossos servidores. Tem uma coisa que eu sempre falo, é que pelo menos em Minas Gerais, que é onde eu posso falar, já trabalhei em vários comarques, em várias regiões do Estado, região Sul, região Norte, agora estou na Centro-Oeste, e posso dizer que Minas Gerais tem servidores realmente espetaculares, que estão de parabéns. Em todos os lugares, os juízes encontram servidores que são verdadeiros parceiros para poder dar andamento nessa justiça e nessa preocupação de promover a justiça. Como o senhor conseguiu essa integração aqui de funcionários, magistrados e a comunidade? Pois é, assim que eu assumi pela primeira vez, eu tinha uma preocupação muito grande pela falta de experiência. Mas nós temos aqui um setor de administração, e logicamente eles já tinham experiências que vinham anteriores. O outro diretor do foro, a quem eu sucedi também, já tinha uma gestão bastante, que integrava bastante servidores. Eu visei principalmente integrar os nossos servidores, então nós temos aqui reuniões com os servidores, em todas as secretarias da comarca de Firmiga, hoje nós temos pelo menos um dia por semana, onde nós nos reunimos todos os servidores, durante 15 minutos, no horário do café da tarde, às vezes dentro da própria secretaria, para que possa dar a quantidade de atendimento, mas é um horário de integração, onde nós vamos, às vezes, discutir alguma coisa do dia a dia, que nos interessa, não às vezes exatamente ligada a processo, mas nós buscamos integrar. E isso realmente acabou dando um resultado muito grande, porque os servidores acabaram se conhecendo mais, se preocupando mais uns com os outros. E para uma integração com a sociedade, nós tivemos a oportunidade de fazer, nos anos de 2006 e 2007, uma campanha de Natal, onde todos os servidores buscaram arrecadar mantimentos, brinquedos, material escolar, roupas, e depois, juntos, nós fomos distribuir isso às instituições de assistência social da comarca, daqui da cidade de Firmiga, de Córrego Fundo e de Pimenta. Isso também promoveu uma integração muito grande, não só entre os servidores, mas entre o poder judiciário e a comunidade. E para toda a região também, né? A gente percebe que o judiciário, quando ele se preocupa, sim, com a sociedade, a sociedade passa a ver o judiciário com outros olhos, com um olhar mais de confiabilidade, né? Porque a gente vê, às vezes, que pessoas vêm para ser testemunha e elas entram na sala tremendo. Por quê? É uma visão do judiciário. Nós temos que mudar, ter o judiciário como um parceiro da comunidade. O judiciário está aqui para dar uma resposta, para melhorar a sociedade, não para punir, não para prejudicar esse ou aquilo. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o doutor Marcos Alberto Ferreira, da Primeira Vara Cível e diretor do Foro da Comarca de Formiga, aqui no Centro-Oeste Mineiro. Falamos aí sobre justiça terapêutica e dependência química, uma nova abordagem em questões relativas ao uso de drogas, abuso de drogas. Doutor Marcos, obrigado pela entrevista, foi um prazer entrevistá-lo e recebê-lo aqui. Muito obrigado, Orion, muito obrigado a Marge, por me dar essa honra de participar desse programa e obrigado ao telespectador que está nos dando sua atenção. Bem, nós aqui agradecemos e ficamos por aqui. se você quiser participar do programa, escreva para o pensamento arroba amarges.com.br pensamento arroba amarges.com.br Obrigado e até a próxima.